Agora eu cheguei na Pelmex, o meu amigo Cristóvão Santos tem novidade pra você. Marilã, produtos que vão até 50% de desconto no final de ano inacreditável na loja da fábrica aqui da Pelmex. Olha só esse colchão maravilhoso na promoção especial essa semana. Ele é feito de quem esse colchão? Colchão de molas ensacadas com fibras de bambu. Ah. No 1,38 por 8,8, colchão mais o box mais a cabeceira por apenas 12 vezes de 79 por mês. 79 por mês só? E mais, trouxe o orçamento da concorrência, vamos cobrir na hora. Gente, olha, qualquer orçamento que você trouxer, o Cristóvão vai rasgar o orçamento porque ele cobre esse orçamento. Fica aqui na Avenida Badiba City, 2869, telefone 3212-9233. Então traga o seu orçamento porque aqui tem gerência.